é nada só para usar minha campanha do google ads eu vou perder meus dados esse é o papo desse vídeo e eu sei muito bem vindo ao nosso canal não me botando aqui mais uma vez é um prazer ter você comigo mais uma vez a nossa questão aqui que eu tô fazendo esse daqui perguntas e respostas onde eu trago de fato que resposta para a galera para alguém para as pessoas que têm dúvida aqui para a gente está ajudando a cenar aquela dúvida a pessoa de fato de seus resultados aqui a partir do princípio mais de afiliação google ads marketing digital beleza e essa época desse vídeo foi uma pergunta que me fizeram primeiramente se você é a primeira vez que está no canal gosta da nossa pele aqui gosta de google ads afiliado marketing digital que é o que eu trago aqui de fato para você diariamente não deixa se inscrever no nosso canal aqui ativa o sininho e deixa aquele like maroto aí vamos pro vídeo e se eu vou falar é qual for a pergunta que fizeram aqui eu vou tá lendo aqui aqui nando é se eu pausar minhas campanhas e eu perco todos os dados que eu já tenho é o que acontece de fato então é isso que a gente vai falar aqui beleza então a partir do princípio de que eu você já entendeu se você é novo nesse mercado aqui ao pausar é suas campanhas para você retornar elas naturalmente elas vão entrar em aprendizado novamente e se você não sabe que aprendizado que eu já falei primeiro que tá aqui ó fez você já sabe ela vai aprender ela vai buscar dados referente a pessoa que você quer atingir para ativar o seu anúncio através das palavras de pesquisa que são as palavras os termos de palavras chat beleza e na maioria das vezes quando que acontece isso é você tem uma campanha rodando como lances inteligente ou outro cpa entendeu também que eu custo profissão é esse tipo de lança inteligente em seu manual entendeu então naturalmente que acontece ela usa as atualizações dos dias anteriores então se tá parado lá principalmente no final do ano a galera tem a parar né de rodar campanha isso devido a galera tá de folga tem gente que de fato é não compra o produto o seu produto e tal e se você já tivesse firme se você já tiver essa essa ideia na sua cabeça de que é partindo até um ponto um ponto de negócio mesmo ponto crucial de negociação de business você tivesse mente você Paulo entendeu mas sabendo que voltando para pergunta de fato aqui que por exemplo as atualizações do dia anterior nós vamos não voltar mais disponível que é que acontece aí o Google vai pegar e vai buscar de novo aqueles dados entendeu para fazer com que comece a rodar para as pessoas certo então não vai pegar vai buscar mais dados então vai entrar naquele modo de aprendizado novamente dele então eu acho que para nós aqui com a filiada eu acho que são mais relevante entendeu assim então sei lá eu não sei qual a sua estratégia agora que você tá usando mais se você paula você vai entender tem muita gente que eu não quero me entender tanto nesse vídeo aqui porque esse vídeo não é mais fácil passar na como eu já falei eu não consigo que é tipo galera que tem uma do que precisa saber mais e uma dúvida que eu tiro aqui pode ser de várias pessoas eu não quero me estender tanto acaba me estendendo essa até perdão mas é porque a gente tenta buscar trazer de uma melhor forma e a levar mais aqui a questão da tarde do conteúdo e é isso aí cara então o que acontece de fato é que o quando você pausa é o Google não entende ele não enxerga as atualizações de anterior entendeu que ele vai retornar a fazer a atualizar novamente não vai demorar mais um pouco inclusive se você será você se você tem uma campanha recente beleza isso nem leva toda a relação mas você tem uma campanha que será que já tem a conversão e você tem a parado você será que vai trabalhar com 10 dias de novo até 7 você vai voltar ela vai fazer aquela hora de novo eu peço eu a dica é que já foi teste que eu fiz você escolheu outra estratégia no clique manual o clique entendeu até para você recomeçar de ficar não vai entender beleza agora sim é claro que vai depender da sua da sua estratégia então ela vai sempre buscar atualização do dia anterior então você pausa não novamente ela vai buscar o aprendizado então é isso que acontece eu espero verdadeiramente ter ajudado então enrola as vezes mas é porque eu tento pensar pensar aqui na hora respondendo pergunta a gente não faz um roteiro de vídeo tento pensar aqui às vezes não enrolar de mais acho que acontece o legal é a gente tá aqui tá na cara aqui tentando responder da melhor forma ou através de teste de experiência do filme de que tá na a gente tá aqui é para você ensinar sua a sua dúvida que seus resultados beleza eu agradeço pela sua pergunta agradeço por você tá aqui vai continuar nós pegar aqui perguntas e respostas diariamente sempre fazendo e amanhã tem mais então se você não é inscrito no canal mano para aí se inscreve no canal botãozinho vermelho se inscreve do lado tem um o sinozinho de você ativa lá e tem lá e todos lá para você receber meus vídeos então vou mandar um vídeo liberar vai chegar para você eu vou vai te mandar por vai dizer se esse cara é do bem esse cara quer receber esse conteúdo aqui vai te mandar vai tu entra vem essa sacada ver conteúdos mais bem você vai fazer vou trazer live então tem conteúdo aí e será que vai te levar até a própria beleza então aí espero que você tenha gostado você não sabe nada de negócio de Google Ads mano eu não sei que nada dessa eu não sei o que tu faz como afiliado não sei como é que vem na internet quatro aulas é no mini curso que eu separei para você se você quer aprender como vender na internet com uma filha beleza sem mais delongas tão aí fica com Deus a gente vê no vídeo de amanhã valeu